Então, a Argentina, o que começa, o que o Scaloni fez com a seleção argentina, Canhão, Souza, Veloso, Veloso, depois Souza, depois Canhão, que o Tite não fez? Quer que eu fale? Eu quero. Sabe o que aconteceu com a Argentina? O que? Quem estava mal saiu. Isso. Lautaro, estava mal. Boa, saiu. Sai. Papo Gomes, estava mal. Sai. E teve um volante também, eu não esqueci o nome dele agora, entrou o Enzo. Paredes. Tomou conta no meio também. Então, quem está? Copa do Mundo é isso. Copa do Mundo. Quem? Guido. É o Guido. Você já foi no armário embutido? É o Guido. Olha lá. Você já foi ao ID do armário embutido? Não. Que por sinal foi o Guido. O Sérgio foi. Então, o Guido saiu. O Tite manteve, o Rafinha, que é perna de anão. Essa é a grande diferença. A Copa inteira. A Copa não dá tempo de você esperar um jogador se recuperar. Os materiais, a Copa inteira. A Copa inteira. Os dois zagueiros não, né, Canhão? Que jogaram bem pra caramba. Muito bem. Vamos lá. Então, você que é especialista. Você é um dos maiores goleiros que eu vi na minha vida. Sinceramente. Obrigado. Eu sempre falei isso pra você. O Alisson é bom goleiro, foi campeão da Liga, tá no livro. Legal. Mas duas bolas que foi, dois gols, perdemos duas Copas. Ou é mentira? Três bolas. Três bolas foram. Eu colocaria o Ederson, sempre disse isso. E o Tite insistiu com o Alisson o tempo todo. E o Alisson nos pênaltes também não conseguiu fazer nenhuma defesa. O goleiro tem, sim, essa responsabilidade. O Martínez, argentino, é grande boleiro. O goleiro tá fazendo a diferença. O goleiro tá fazendo a diferença. Canhão, você acha que o Tite errou no quê? Só num ponto, só pra gente fazer o São Paulo da Sorte. Ter mexido no time e colocado o Fred no jogo contra a Croácia. Pra você, Souza, o que foi pior, no seu ponto de vista, pra seleção brasileira, não chegar pra enfrentar a Argentina na semifinal? Levar jogador que ele sabia que não ia utilizar. Pra mim, esse foi o pior ponto do Tite foi esse. Levar jogadores que não tinham condições de jogo. E ele provou isso na hora da substituição, na hora que ele tira o militão. Então, nesse ponto aí, o Tite errou bastante. E causou muito caro pra ele. Deixa eu te falar uma coisa pra você, Cascão. Eu tô na grua aqui. Vem a grua aqui comigo. A grua. Ó, a gente tem grua, velho. Os donos da bola. O Noguinho nosso não tá aí, né? Acho que o cara espirrou. Mas aqui, ó. Ó. O Noguinho da audiência, vem. Ó, 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 ó. E vocês aí, que são contra. Ah, eu não vou torcer pra Argentina. Ah, eu não vou torcer. Cada um torce pra quem quiser, não é verdade? Não é essa a visão? É, eu acho que o Messi merece. Por que que eu não posso torcer pra Argentina? É o último. Por que que não? Ah, mas porque... Não importa. Ué, você vai na França. Alguém já foi pra França? Você jogou no Brasil e seja irmã. Olha se fosse... Se a... Se a mulher ganha, olha lá. Ela ia pegar os... Mais de... É... Um milhão e trezentos mil marroquinos. E, ó, cortar tudo. Pra eles irem embora da França. Ah, meu irmão. E eu não tenho... Não tô nem aí. Eu torço pra quem eu quero. Eu torço pra Argentina ser campeã. E acabou. Eu quero que o Messi seja campeão do mundo. Pronto. Não é a Argentina ser campeão do mundo. Eu quero que o Messi seja campeão do mundo. O Álvares seja campeão do mundo. Eu quero que ele seja. Eu quero que o sul-americano seja. Se vocês querem o europeu, o problema é de vocês. Então vocês respeitam. Ah, mas eles falam isso, falam isso. Não, não falam. Quer um país preconceituoso igual o nosso? E todos te ajudam. 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 O que é isso?